E é isso aí pessoal, estamos aqui de volta No último vídeo a gente filmou a viagem de Campo Grande até Rochedo Fomos ali na Cachoeira das Pedras E agora vamos até a cidade de Corguinho E aí vamos retornar E vamos pegar a estrada ali que leva até Altaboco Se quiser acompanhar o vídeo de hoje é só ficar aí E se você não é inscrito no canal, se inscreva Dê seu joinha aí, compartilha com seus amigos E vamos nessa Essa é as ruas de Corguinho Cidade que está a 100 quilômetros da capital Campo Grande E é isso aí, vamos continuar a viagem Que ainda vamos até Piraputanga E aqui saímos de Corguinho Vamos pegar agora um trecho de estrada de chão Para chegar até Piraputanga Serão mais ou menos 90 quilômetros de estrada de chão E aí E aí E aí E aí E aí Não estava gravando agora e agora pegamos o trecho aqui de estrada de chão e voamos até aqui da Uana, é mais ou menos 85 quilômetros. A Leste está gostando, acho que está bem. Olha o poeirão pelo menos solto. A Leste está com o trecho. A Leste está com o trecho. A Leste está com o trecho. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL